O Brasil é muito maior que os governos. Quantos cursos tem já? A Irene? 81. Já foram aprovados pelo tempo. Não, já passou. Já passamos pela crise. Eu sei. Crise de 2008 estava lá. 15, 16, maior recessão. Perdemos 8% do PIB. Também estava lá. E o negócio vai. O pessoal vai olhar os gráficos. Nem perde preço, porque embalagem as pessoas não vão deixar de comer. As pessoas não vão deixar de consumir. Se cai o consumo interno, os frigoríficos exportam. Aí vai proteína para o exterior. Ou seja, a embalagem está sempre, sempre sendo usada. É um item crítico, porque ninguém estoca a embalagem. Ele é leve, não vale a pena estocar. Ou seja, é um setor que roda o tempo inteiro. Tem consumo o tempo inteiro. E ele tem que operar bem.